Vamos fazer um lacinho, vou pôr o nome nele de sensação, lacinho sensação. Ele é, você vai precisar de fita número 5, um pedaço com 16 centímetros, 3 com 26 centímetros e um com 50 centímetros. Então vamos lá. Primeiro, vamos dobrar o primeiro de 16 centímetros ao meio, fazer um lacinho simples. Então vamos lá. Arremata. Mais uma arrematadinha. Agora esse aqui a gente vai fazer um lacinho. Aproximadamente um centímetro, as fitinhas embaixo, passando um centímetro. Aproximadamente. Eu gosto de selar as beiradinhas, mas você pode estar colocando um alfinete. Vou fazer as argolas. Coloco uma dentro da outra. Agora. 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 a gente vai alinhavar. Para alguma coisa?! Aproximadamente. Agora. Mais bem! Aproximadamente. A base com o laço de três voltas vai ser o laço base. Já está pronto, fica armadinho também. Agora essa parte com 50 cm, a gente vai dobrar ao meio, dobrar ao meio, vai dar uma volta. Vou fazer o número oito. Isso aqui é o laço boutique, eu já ensinei como se faz. Meninas, eu vou estar sempre deixando as medidas, a numeração da fita na descrição do vídeo. Eu estou usando a fita número cinco, o laço boutique é com 50 cm de fita, número cinco. O laço base ali, com três voltas, ele é 26 cm e o lacinho simples 16 cm. E aí, matou. Cortou a linha. Já está pronto os três lacinhos. Dobrou meio a fitinha, se você tiver fita mais fita fina também dá para fazer. Bom, agora a gente vai montar. Cortou o pedacinho dessa linha aqui para não ficar aparecendo depois. Passa a cola, coloca o laço boutique, centraliza, já vai arrumando ele. Fica mais abastinho. Só assim já fica um laço muito bonitinho. Mas eu vou colocar o laço simples aqui dentro. Olha. Vamos lá. Cortei um pedacinho, não tinha muita fita. Pronto. A gente vai colocar um estraço. Tira essas rebarbazinhas, esses pedacinhos de ferrinho que fica, esses pedacinhos de cor. Cortei um pedacinho. Sempre é importante tirar esses ferrinhos, porque senão isso na hora cai no olho da sua cliente, da bebezinha ou da criança. Olha que laço lindo que ficou. É só se ajeitar aí. Tá aqui o laço. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tá meio bambu, meninas. É porque eu deixei mais frouxinho um pouquinho, porque eu ainda tenho que colar. Em algum lugar, eu não sei ainda se eu vou pôr numa faixa ou numa tiara. Eu só fiz mesmo pra passar o passo a passo pra vocês. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like no vídeo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.